E aí E aí O que é isso aqui para começar mais um criminal case aqui no canal da mundo Gamer 2? Só que isso não é só um criminal case Esse é um criminal... Não é para falar a coisa direito Criminal case that conspiracy Espero que eu tenha falado direito, né? Porque vocês sabem que eu tenho um longo histórico aqui nesse canal de não conseguir falar as coisas direito Não se preocupem Um dia isso acaba Então eu estava doida para jogar o conspiracy Mas eu não podia jogar porque Eu tinha uma gravação que estava longe Mas não tinha terminado o primeiro criminal case ainda E como no canal não tem todos os casos do primeiro criminal case Eu tinha que começar tudo do zero para gravar de novo E eu não podia Então eu botei todos os criminal case dessa vez no meu emulador Que eu atualizei e está no Bluestacks 4 Mas uma boa novidade é que o The Sims Freeplay continua funcionando E ainda o KingdorHertz voltou a funcionar direitinho Como estava funcionando antigamente quando eu comecei a série Isso quer dizer que eu vou trazer KingdorHertz no canal? Espero que sim Porque eu gostava muito de trazer KingdorHertz Só que como KingdorHertz é mais complicadinho de trazer do que os criminal cases etc Então ele só vai aparecer quando estiver realmente terminado Então vamos começar aqui o criminal case como vocês sabem eu faço ele por capítulos ou casos Aí vem o caso zero Aí o caso um parte um parte dois parte três e assim por diante né A investigação criminal e tal Eu estou bem animada aqui o Jones né Ele está mais velho Eu não sei quem são essas duas aqui E eu vou novamente voltar aqui com o Jones Que saudade hein Jones Em 2019 Vamos jogar que eu estou querendo Olá gente Estou contente de trabalhar com você Agente não agente né Temos um caso a resolver Uma garota foi encontrada morta em sua cobertura Temos de inspecionar a cena do crime em busca de pistas Eu já vi isso hein de antes Antigamente você fazia a barba Está deixando crescer Ai vai ter aquela parte do zoom né Não sei se ele vai passar Então vamos lá Vamos investigar Parece uma princesa Jornal A faca Vou pedir para uma dica né A maçã Aí depois o cigarro Eu tenho que dar um zoom né Espera ai Espera ai Calma Jones Agora vem e vamos sair Opa Consegui Oh Divino Divino Agora encontra os três itens restantes ocultos num cenário Porque toda vez que eu gravar Vai sempre dar um probleminha Né A faca A nossa pista O gato E o corpo da vítima Certa concluída Eu acho que essa mulher Tira uma voz mais grave Mas pode ser que não É só minha impressão Ai Jornal Tu tá muito legal Quero que saudade Que saudade A vítima se chamava Jennifer De novo Ela é Jennifer Ela é a garota do 3D Eu tinha que fazer cara Todo mundo falando isso Ela foi a vencedora da Miss Grimsborough Eu não falei assim que eu falei errado Grimsborough Talvez eu tenha falado errado de novo Eu não sei falar em inglês direito Deste ano Precisamos enviar o corpo dela para a autópsia de um laboratório E esta faca executada É a arma do crime Parabéns A gente Você está indo muito bem Sua primeira investigação É a minha primeira investigação não Você que está muito enganado Acho que eu mudei demais Ele não viu Tá Vamos começar aqui Cinco segundos Concluir Analisei o ferimento na garganta da vítima E posso afirmar com segurança que o assassino é destro Agente Adicionei essa informação ao seu arquivo Agente Sou Diana Parker Chefe de polícia Vamos tratar do caso De acordo com uma testemunha o assassino usa a gravata Volte a cobertura e inspecione a penteadeira da vítima em busca de indícios que estão faltando Tá bom né Se a senhora amanda eu faço Vamos aqui Música bonitinha Espero que eu não leve uma coisa por música Cachorro Carteira Pode ser Ah eu não cliquei nisso né Mas tudo bem Carteira pode ser uma pista hein Música bonitinha Banqueca Arco-íris E o helicóptero A gente vai trabalhar com os dois tá gente Agora a gente tem dois parceiros E depois Este tecido rasgado está coberto de sangue Vamos reconstituí-lo para ver se encontramos algo Antes eu não ia precisar mesmo, era só mandar a morte de sangue pra lá né, não precisava nem reconstituir né Johnny, precisava ficando uma amador aí com o tempo. Ainda dá pra ver com o Wolf News ali ó. A camisa do assassino tem um crachá, este é o indício que faltava, a gente vamos prender o assassino agora, porém a gente nem sabe quais são as pessoas né, no caso, tá pedindo né, mas tudo bem. O nosso primeiro caso, nós temos dois né, parece que esse cara é um segurança e esse cara né, toca no primeiro, primeiro suspeito né, não deixa eu ver o nome do cara. Tá, vamos continuar igualzinho com os outros, tá, antes disso vamos ver quem são os suspeitos. O primeiro é o Anthony Colley, guarda costas, 28 anos, 200 LPS de peso, olhos castanhos, sangue B+, acho, não sei se ele deve ser destro, é destro. Ele tem a caravata preta, mas ele não tem o crachá do Wolf News, então não é ele. Tem o Brandon Cummins, jornalista, 27 anos, 180 LPL de peso, olhos verdes e sangue ao negativo. Ele é destro, usa a gravata preta e tem o crachá da Wolf News. Aí a gente sabe que quando tudo bate, ele é o nosso suspeito. Ah gente, foi muito bem neste caso. Acho que é hora de você vestir uma farda policial de verdade. Olha que legal. Ela é a única que tem cabelo marrom? Tem mais nada não? Poxa, só tem essa, né? Só tem esse rosto. Esse aqui, pronto, vai ficar assim, gente. Vamos lá. Vamos colocar tudo, Lulu... Só, não vamos pra Lulu Gamer não, né? Nada, tá? Lulu Gamer... Ótima escolha de roupas, gente, Lulu Gamer 12. Agora não falta mais nada pra você iniciar um novo caso. Seu treinamento acabou. No próximo caso, é você e mais ninguém. No próximo caso, tá aqui pra desbloquear. Eu só clicando... Fairview. A gente tem Fairview. Eu queria saber o restante. Olha, o próximo caso é Cobra Criada. Só que eu não vou, né, clicar lá, tá? Porque a gente terminou o primeiro caso, o caso zero. E a gente vai começar o próximo caso em outro vídeo. Os vídeos de Criminal Case agora eu decidi deixar todo domingo, tá? Assim vai ter um dia só que você sabe que vai lançar o Criminal Case no canal. Agora, não é o Conspirato. Vai ser ele, os outros... Que aí, cada domingo vai ter um caso diferente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos de Criminal Case. Não esqueça de acompanhar o nosso parceiro, o Omega Chef. Ele faz lives ao vivo no seu canal. Ele tem memes ao vivo durante as lives. Tá jogando Forza Horizon 4, Forza Motorsport, Aerotrack Simulator e tem detonados completos no canal. E também, de vez em quando eles fazem uns vlogs aí do Canadá, é onde ele mora. Então, espero que você tenha curiosidade de dar uma olhadinha no canal dele. Eu espero vocês no próximo caso. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.